Seja bem-vindo a 56ª aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nesta aula eu irei resolver este exercício que pede o seguinte. Indique o valor de cosseno de 7π sobre 2, cosseno de 1080 graus e o cosseno de menos 180 graus. Bom gente, resolver este exercício aqui vai ser muito fácil. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta, pode contribuir através do Pix ou através do Apoias. Os links aqui estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora depois do meu comercial, voltando aqui ao exercício. Tem aqui o cosseno de 7π. Primeiro passo para você resolver. Desenhe o seu círculo trigonométrico. Coloque o eixo x e o eixo y. Faz aí o eixo x e y, faz um círculo e marca. 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. E o seu valor em radiano. 2π radiano, 0 radiano, π sobre 2 radiano, π radiano, 3π sobre 2 radiano. E aqui em x, ó, marque 1, 0, menos 1. Por quê? Porque a função cosseno, ela tem como limite um positivo e um negativo. O cosseno de qualquer função, né? O cosseno de uma função qualquer, ele tem que ser maior ou no mínimo igual a menos 1 e menor ou no máximo igual a 1. Por isso que eu tenho aqui, ó, 1 e menos 1. Aí você fala, tudo bem, desenhei isso aqui, mas aqui está pedindo o cosseno de 7π sobre 2. Sempre, gente. Para resolver, ó, isso aqui é a medida em radiano de um ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida e converter e transformar em grau. Para achar o quê? O valor do arco. Convertendo, eu vou ter isso aqui, ó. Pega aqui, ó, 180 graus está para π radiano, que é o valor de 180 graus, assim como o x, né, que é o arco que eu quero descobrir, está para 7π sobre 2 radiano. Multiplico em cruz aqui, ó. Vai ficar o quê? x vezes π radiano, 180 graus vezes 7π sobre 2 radiano. Isolo o x. Então, eu vou ter isso aqui, ó, 180 graus vezes 7π sobre 2 radiano, dividido por π radiano. 180 graus vezes 7, 1260 graus. Dividido por 2, 630. Então, eu tenho, ó, 630 graus vezes π radiano, dividido por π radiano. Tem o π radiano em cima multiplicando, tem embaixo dividindo, vai ficar o quê? π radiano dividido por π radiano, 1. 1 vezes 630, 630. Então, eu tenho 630 graus. Aí você pensa, calma aí. É 630 graus, mas a circunferência tem no máximo 360. Agora, o que que eu faço, gente? Eu tenho que achar o arco na circunferência de 360 graus que tem a mesma extremidade, que tem o mesmo comprimento do arco de 630 graus. Pra fazer isso, ó, eu vou dividir 630 graus por 360. Aí eu vou ter 1. 1 vezes 360, 360. 600 quilos vezes 360, 270. Perceba o seguinte, ó. Essa divisão, ela para aqui. Por que ela para aqui? Porque essa divisão, ó, é sempre que... É... Uma forma simples de explicar isso aqui, ó. A divisão aqui, ela é feita pra achar quantas vezes a circunferência que tem no máximo 360 graus cabem dentro deste arco, que é superior à circunferência. Cabe uma vez só. Aí você fala, calma aí, não cabe não. Se eu dividir aqui 270 por 360, eu vou ter 1 vírgula alguma coisa. Mas calma aí. É pra saber quantas vezes cabe de forma inteira. Ou seja, dentro aqui do arco de 630 graus, 360, de forma inteira, cabe uma vez só. Então, eu posso dizer o quê? Que o arco de 630 graus é o quê? É igual o quê? A 360 mais 270. Ou seja, é uma volta aqui, ó, no ciclo trigonométrico, mais 270 graus. O que isso quer me dizer? Quer dizer o seguinte, ó. que o arco que tem a mesma extremidade do arco de 630 graus, só que dentro da circunferência 360, é o arco de 270 graus. Isso quer dizer que o valor do cosseno do arco de 630 graus é igual ao valor do cosseno do arco de 270 graus. Aí você pergunta, tá, é o mesmo valor, mas qual o valor do cosseno do arco de 270 graus, então? Sempre, gente, o valor do arco, você sempre vai ler aqui, ó, em x. Por quê? Porque aqui é o cosseno. Cosseno do arco, ó, você sempre vai ler aqui, ó, na abcissa x. Se eu estivesse atrás do seno, eu teria que ler, ó, na ordenada y. Mas como eu estou atrás do cosseno, eu tenho que ler aqui, ó, na abcissa x. Aí vem a pergunta, qual é o valor em x do arco de 270 graus? É aqui, ó, é zero. Portanto, ó, o cosseno do arco aqui, ó, de 630 graus, que tem a mesma extremidade do arco de 270 graus, é zero. Agora, próximo item, item B, cosseno do arco de 1080 graus. Para resolver isso aqui, ó, primeiro passo, vou dividir por 260. Aí eu vejo que ele cabe o quê, ó? Três vezes. Ou seja, 1080 graus equivale a três voltas no ciclo trigonométrico. Três vezes 360 dá 1080. 1080 mesmo, 1080, zero. Isso quer dizer que o arco aqui, ó, que tem a mesma extremidade do arco de 1080 graus, é o arco o quê? De zero grau e também o arco de 360 graus. É esses dois arcos aqui, ó. Porque o arco de 1080 graus equivale a o quê, ó? Três voltas inteiras na circunferência. Se ele equivale a três voltas inteiras na circunferência, então o valor do cosseno deste arco é o mesmo valor do cosseno do arco de 360 graus ou do arco de zero graus. E este valor aqui, ó, é um. X vale um aqui, ó. Então, o arco de 1080 graus, o valor do cosseno dele é aqui, ó. E aqui, X vale um. Agora, vamos para o item C. Arco de menos 180 graus. Por que esse arco aqui está negativo? Simples, gente, ó. Quando você se desloca na circunferência no sentido anti-horário, ó, daqui pra cá, ó, você sempre vai ter uma leitura positiva no arco. Agora, quando você se desloca em sentido horário, você vai ter o quê, ó? Estou indo aqui, ó, sentido horário. Uma leitura negativa no arco. Então, está aqui, ó, o cosseno de menos 180 graus quer dizer o seguinte, ó, que o arco foi medido, ó, deste ponto até este aqui. Quer dizer que ele está se deslocando nesse sentido horário, por isso que está negativo. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Simples. Pego 180 graus, subtrai 360. Vou ter o quê? 180 graus positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno do arco de menos 180 graus é o mesmo que do arco de 180 graus. Então, gente, qual é este valor? É menos 1. Quanto vale aqui, ó, em x o arco de 180 graus? Menos 1. Se eu vou me deslocando aqui, eu vou ter aqui, ó, menos 180 graus. Quanto é que vai valer aqui em x? Menos 1. Então, esta aqui, ó, é a resposta final deste exercício. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também gostou deste canal, inscreva-se, tenha bons estudos, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.